E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD. Eu agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários top 5, top 10, deixe nos comentários sugestões de batalhas para eu fazer react aqui no canal Rimasulo HD. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, bora lá reagir. Chega de enrolação. Bora lá, bora lá, bora lá. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Então vou te falar que eu tô com a minha voz Eu não sou pipoquinha, a devil não corrói Aceita, sou rei jota, sou carol de Niterói Cara, cara, cara Rimas em três, dois, um Mandou a rima do mar de monstro? Que canalha Não tem problema, tu manda a mesma rima toda batalha Cara, cara Cara, cara 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 Assou, mano Assou, mano 1, 2, 1, 3, 2, 1 Boa, boa, boa Boa, boa, boa 2, 1 Fica Bora Fica 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 O que é engraçado? O que é engraçado? Aí vai fazer companhia por teus amigos aposentados ali chorando Pra você hoje não tem o amanhã Júlia, eu sei que dá de vir vinha ser fã Você notou que não tem amanhã Teo do Breno nos faz a... A Devil faz a... Cara, cara... Maneirão Essa rima é boa? Não Tu não falou que era sem putaria? Vai tomar no cu O Breno nos faz a... Você faz a... Eles rimando, fez o... Faz o não Olha só como que eu faço Olha como que eu bato meu mano rimando agora aqui nesse compasso Você tá me batendo Nesse R.A.P. Você bate na Devilzinha e eu bato pra você Nem tu querendo Esse aqui é o teu veneno Agora deu pra entender, tu é contraditória na improvisação Tá cheia de açúcar na boca Só que tem veneno no coração Olha como que eu faço Você falou de açúcar Devilz tá batendo Os argumentos Ela retruca Você até falou de veneno E mal do dia eu vou além Veneno me lembra até cobra Você tem cobra? Eu tenho também Depois eu que sou imundo Ela falou que eu sempre estarei Tá respondendo o próprio assunto Até porque eu vou te falando Agora entende o intuito Tu fala muito e faz pouco Eu falo pouco, só que eu faço muito Beleza Xulia, você acabou de perder essa batalha Agora cê sumiu E aí é rei do detenimento Vai pra puta que pariu Mais uma! Ae! Tudo bem Já te dei uma costa se é tio Eu espero que você se garanta muito com seu trio Beleza Xulia Sem argumento de bolso na alma infame O Dudu não tá no meu bolso Porque ontem tava no fone Não tem como tá no bolso Isso me consome Reconhecer o talento é a maior virtude de um homem Toda hora mesmo a rima Isso é comum Tira a boca do ovo do Dudu Ae! Seu vacilão Ele não tá aqui Mas dá pra ver quem que é tua inspiração Mano 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 Boa nada Por isso eu sou MC Paz ficar mais claro Eu escureci Se você não tá entendendo Guri te degola Sua linha da vida Trombou comigo Acabou agora Sua linha da vida É um monte de decorada É um monte de rima escrita Tô na sua mão Isso é um romance Amassa e joga fora Pra ver se você tem chance Ele não precisa de chance JP Eu tô longe do seu alcance É sua inspiração Mas cê perde nesse episódio Esse é trio do equilíbrio Ele é amor Eu sou o ódio E não é uma na sua bombata Nós não é a inspiração Nós é quem te mata Você é o ódio E só tem o paixão Barreto, dá um girassol Pra eu botar no seu caixão Sim Eu vou te dar um girassol 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Rima de três, dois, um Rima de três, dois, um Rima de três, dois, um Mas ó que fita Eu me alimento pelo sol Então me dá um caixão Pra eu pôr no meu girassol Essa batalha Eu não vou perder de três a zero Fica escuro Eu sou escuro Eu até que quando eu não quero Olha a minha peça Eu também sou A do futuro O seu parceiro Que falou Olha minha mão Meu futuro E o detalhe Não dá mais de ser e dar Porque eu faço ele de freestyle Então faz Enquando escrave rima Mas agora assiste Que o gorit assassina Eu sou como o rio Que fluiu Neo e JP Eu apresento O galho do Brasil Pô Insane Boa, 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 boa Vai ter fode o Brennus também. O menor feat eu errei o aceitem também. Por isso que agora você perde. Eu posso até fechar com o puto. Eu só não fecho com o verme, então. O BIT me escuta e ele para, ele volta pra me bater. Ah, na sua cara, então cê... Calma, calma. Eu sou o Chang'n, isso que o BIT dropa quando eu suga a alma, porra. E você errou o drop dele, então. Calma, que o quimo nego agora se assemelhe. Você não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mais tranquilo. da hora parece uma vela calma seu imoral você não é favela parece uma vela calma seu imoral eu não estou entendendo nada você só tentando fazer o flow de pego mais improvisada não estou tentando conseguir quando o beat bate fácil mano eu sou coringa maturrina então cala a boca só cala a boca eu não sou o mano brown mas é você que está de touca eu não estou de touca que é essa isso daqui é meu cabelo só burrice me estressa o brinco é muito bom o brinco é muito bom Bredos destruiu essa batalha Bredos rima muito Se inscreva no canal Deixa o like E deixa nos comentários E deixa nos comentários Sugestor de batalhas que vocês querem Que eu faça react Aqui no canal do Rimas Flow HD Aqui no meu canal Rimas Flow HD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, tamo junto É nóis, falou